Item de número 9, mas antes de chamar o item de número 9, queria informar que o item de número 16, a pedido do diretor-relator, foi retirar de pauta. Item de número 9, processo número 48500-00-3868-2012, Resultado da audiência pública número 19, de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a alteração da resolução normativa número 559, de 2013, relativo às condições necessárias para recálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão TUSC e de centrais de geração. Relator diretor José Jurosa. Nos termos da resolução 559-2013, a ANEL estabeleceu o novo procedimento de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Entre as disposições trazidas nesse ato normativo está o tratamento de novas centrais de geração participando de leilões de energia nova, em especial a questão chamada tarifa estabilizada. Em 17 de setembro de 2013, por meio do espaço 3.164, a diretoria da ANEL determinou que a SRT apresentasse estudo de aprimoramento da resolução normativa 559, de forma a dar maior clareza às condições necessárias para o recalco de TUSC e de centrais de geração. Em 5 de maio de 2014, o processo foi a mim distribuído. E na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 13 de maio, a diretoria da ANEL decidiu pela realização da audiência pública número 19, de 2014, com período de contribuição entre 15 de maio de 2014 a 29 de maio. E a audiência pública número 19 recebeu seis contribuições, as quais foram analisadas pela SRT por meio da nota TEC 227. É o relatório. Procuradoria. Trata de proposta de alteração da resolução normativa 559, de 2013. Tem fundamento no artigo 17 da lei 9074, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da lei 9427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9427. A procuradoria examinou a minuto de resolução normativa, sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública número 19 propõe nova redação ao artigo 7º da resolução 559, de forma de dar clareza às condições necessárias para o recalco da TUC-T de descentral de geração. E foram recebidas seis contribuições, a minuto de resolução normativa, das seguintes instituições. A BIAP, a Bracel, a PINI, ESBR, Furnas, Grupo EDP e Única. Duas dessas contribuições foram aceitas. Três não aceitam e uma não se aplica ao escopo da audiência pública. E, a seguir, estão analisados os principais pontos das contribuições. No que tange às condições para o recalco da TUC-T de descentral de geração, a proposta colocada em audiência pública torna clara a vedação à alteração de TUC-T para a central de geração vencedora em leilões de energia nova, com TUC-T previamente calculada após o certame sob qualquer condição de alteração. E houve uma contribuição do Grupo DP favorável à proposta sobre o argumento de que a proposta permite o reconhecimento antecipado do custo de transmissão, esperado para o futuro, inclusive no caso de ampliação do empreendimento, o que minimiza o risco para o gerador. E, de forma contrária, três contribuições da PINI, da ESBR e de Furnas sugerem que a TUC se altere no caso de ampliação de centrais de geração vencedores de leilões de energia nova. Eles apontam que tal alteração poderia se dar para todo o empreendimento ou somente para a parte referente à ampliação da central de geração. Ainda é sugerido que a vedação se aplique somente para os empreendimentos cuja tarifa seja estabelecida após a conclusão da audiência pública nº 19 de 14, ou que possam ser avaliados nos casos concretos apresentados pelos empreendedores. Argumenta-se que, desta forma, a TUC estará mais aderente à configuração e aos custos do sistema de transmissão. E a regulamentação vigente sobre a TUC tem como premissa evitar a volatilidade da tarifária para os empreendimentos de geração, de forma que o preço da energia ao segmento do consumo possa ser reduzido quando a realização de leilões no ambiente de contratação regulada ou da negociação de contratação livre. E, nesse sentido, aqueles empreendimentos cujas tarifas foram estabelecidas pelas resoluções normativas 267 e 559 têm custos de transmissão conhecidos previamente ao certame e, consequentemente, estabilidade tarifária. Os custos do sistema de transmissão dependem não somente do crescimento da rede e de sua configuração, como também dos números de pagantes, de forma que podem ocorrer grandes variações tarifárias. E a análise de impacto regulatório apresentada na audiência pública demonstrou que, por meio de exemplos das centrais de geração, que tiveram ampliação, alteração do ponto de conexão, que atuas poderiam variar desde um aumento de 218% até uma redução de 35%, o que não é desejável toda essa variação. Além disso, conforme já exposto no voto que abriu a audiência pública, número 19, entre aspas, se houver espaço para recalco de tarifa de uso, o agente de geração só irá pleitear tal recalco se o resultado for de redução e se essa redução de custo é apropriada somente pelo agente de geração. Se a expectativa, por outro lado, for de aumento de tarifa, o agente de vendedor não apresenta pedido de recalco. Fecha aspas. De modo que, de qualquer diferença, a maior ou a menor da arrecadação dos custos de transmissão é suportada pelo segmento de consumo. Quanto à isonomia e subsídio entre ambientes de contratação livre e regular, as associações ABIAP e ABRACEL apresentaram contribuições em conjunto quanto ao impacto da proposta apresentada em relação à isonomia entre os ambientes de contratação livre e regulado. E entende as associações que a vedação, a alteração da TUS, somente para empreendimentos que vendem energia no mercado regulado, pode gerar subsídio entre os ambientes de contratação, prejudicando a isonomia. Assim, sugere que tais questões envolvendo isonomia e subsídio tenham especial atenção quando dê aprimoramentos regulatórios. E quanto ao procedimento de cálculo da TUS pela resolução 559, essa possui um mecanismo de estabilização tarifária tanto para a central de geração que vendem no mercado regulado quanto no livre, com período diferenciado. Ressalto-se que os mecanismos de estabilização da TUS para a central de geração existem desde a resolução nº 117, lá em 2004, sendo posteriormente regulado pela 267 em 2007 para a central de geração participando de leilões de energia nova, que firmaram o contrato de venda de energia de longo prazo e, recentemente, com aprimoramento por meio da resolução 559, agora em 2013. E a proposta inicial do procedimento de cálculo da TUS, submetida à audiência pública nº 40, em 2003, considerava a estabilidade da TUS para geradores por toda a autórgica, independente do ambiente de comercialização de energia elétrica, ACR ou ACL. Ao se estabelecer um valor de TUS com validade durante toda a autórgica, o acesso ao sistema de transmissão tornaria-se-ia um dos itens de valores conhecidos desde o início do processo de implantação do empreendimento e sem variação ao longo da sua vigência. No entanto, foram recebidas diversas contribuições, tanto do segmento de geração quanto do segmento de consumo, no sentido de limitar a vigência da TUS pelo prazo de 10 ciclos. E aí, a resolução 559 definiu o prazo de validade da TUS de 10 ciclos tarifários para os geradores que comercializam energia no ACL, em função das características de menor prazo de contratação associado aos ambientes de comercialização livre. Essa característica permite o reposicionamento dos custos de transmissão no preço da energia negociada, considerando inclusive possíveis alterações no ponto de conexões e potência, refletido no cálculo da TUS para cada 10 ciclos. Por outro lado, para a central de geração vencedor de leilão de energia nova, independente de haver alteração no máximo potência injetável no sistema ou no ponto de conexão, foi definida na resolução 559 que a TUS seria com o valor pré-estabelecido à época do certame, da mesma forma que a resolução 267 estabelecia à época. Isso porque não há alteração no valor de energia comercializada no ACR. Tem-se assim que a proposta apresentada para o esclarecimento do exposto na resolução 559 tem como objetivo manter o sinal tarifário estável para o ACR, mesmo quando a alteração do ponto de conexão potência do empreendimento, uma vez estabelecida a TUS para a central de geração que atua no ACR, não será autorada durante o período de outorga. E dessa forma, a questão de isonomia é vista entre os geradores que atuam no mesmo ambiente de contratação, uma vez que as regras e condições nos dois ambientes são específicas. O ACR possui tratamento diferenciado, pois possui maior discricionalidade quanto à alteração das características, tais como a sua potência ou seu ponto de conexão. E para o ACR, os editais de geração prevêem cláusulas contratuais garantidoras para a potência declarada do empreendedor, bem como as disposições que limitam possíveis alterações de ponto de conexão. E com a estabilização das TUS e do gerador, é o segmento consumo que suporta as diferenças entre os 50% da RAP, a ser arrecadada e a parcela efetivamente paga pelo segmento de geração, para mais ou para menos, a cada ciclo tarifário. De modo que não há subsídio entre geradores que possuem diferentes períodos de estabilização. No exposto e considerando o que conta do processo em tela, eu voto pela emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa o objetivo de alterar a resolução 559 referente às condições para recálculo da tarifa do uso do sistema de transmissão descentral de geração. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa com o objetivo de alterar a resolução normativa 559 de 2013 referente às condições para o recálculo da tarifa do uso do sistema de transmissão TUSC de centrais de geração. Próximo item. Próximo item.